Acho que eu sou uma pessoa alegre, acho que é muito difícil me ver triste, sempre procuro estar descontraindo com as pessoas, sempre procuro estar alegre, porque acho que a gente tem que, independente da situação, acho que quando a gente tem um motivo para sorrir as coisas fluem melhor e acho que eu sou uma pessoa muito extrovertida. Bom, eu nasci no Japão e com dois anos de idade meus pais resolveram voltar para o Brasil e a partir dos dois anos eu tive minha infância toda no Brasil, até que um dia, quando eu tinha 15 anos, meus pais resolveram voltar para o Japão novamente para trabalhar. E pronto, e como eu era criança ainda, tive que, mesmo contra a minha vontade, tive que ir para o Japão acompanhar meus pais. E lá começou a acontecer as coisas, eu já jogava no Brasil, já tive minha toda formação no Brasil, mas quando cheguei lá, meu pai foi uma pessoa que procurou em todos os lugares algum clube para eu jogar, para eu estar treinando, para eu participar de campeonatos e até que um dia ele conseguiu, para mim, para fazer uns treinos no Nagoya. E foi aí que minha história no Nagoya começou. Sim, eu sempre fui uma criança muito extrovertida, só queria bagunçar, brincar toda hora e não largava a bola. Sempre era com bola, ficava na rua jogando bola o dia inteiro, se fosse preciso. Minha família é tudo para mim, e resolvi tatuar o nome da minha irmã, da minha mãe e do meu pai, que é uma marca que, claro, mesmo sem a tatuagem, é uma marca que sempre vai estar em mim, mas só que, em homenagem a eles, resolvi fazer essa tatuagem. Sim, eles sempre me acompanharam, todos os lugares que eu ia jogar, eles sempre estavam lá, faziam de tudo por mim, para eu ter sempre as melhores condições e sempre estavam na bancada me prestigiar. E acho que agora eles fizeram do meu sonho deles também e sou muito grato a eles e sei que só cheguei aqui por conta do esforço deles. A princípio, meu pai está cá comigo e vem acompanhar o primeiro mês, mas logo ele já vai embora e vou ficar aqui sozinho. Pronto, é a primeira vez que eu vou ficar longe deles, mas uma hora, acho que todo filho tem que sair debaixo das asas dos pais e começar a viver sua própria vida. Mas acho que estou numa idade boa, tenho cabeça para isso e estando aqui no Benfica, eu quero trabalhar bastante e acho que com isso eu não vou ter problemas. Sempre por acaso sou e gosto muito de doces. E quando cheguei, falei para um amigo que a minha vontade era conhecer os famosos pastéis de Belém e ele me trouxe aqui com eles. Já referiu, viveu no Brasil, viveu depois no Japão. Gosta mais de comida brasileira ou comida japonesa? Bom, aí eu gosto tanto a do Brasil, tanto quanto a das japonesas, que são dois tipos muito diferentes, mas são muito boas. Qual é assim o seu prato preferido? Do Japão gosto muito do sushi, é o meu prato preferido. E quanto a hobbies, o que é que costuma fazer nos tempos livres? Pronto, nos tempos livres procuro mais ficar em família, não gosto muito de sair, prefiro ficar em casa, descansando, estar com a família, um almoço em família, é isso que eu gosto de fazer nos tempos livres. Gosta também de ouvir música, é uma pessoa que gosta de música? Sim, sim, sempre estou escutando música e até antes das partidas procuro escutar música para me concentrar melhor e me descontrair um pouco. Não, não tenho nenhuma música em especial, procuro mesmo escutar música para me concentrar, pensar, focar na partida e até um minuto para mim para ficar mais relaxado. E gosta mais de música calma ou um pouco mais mexida? Não, um pouco mais agitado, negócio de música mais agitado. Assim, um modelo, acho que não, mas eu me inspiro em pessoas que estiveram muito próximas de mim, que além de ídolo hoje é um amigo, que é o Ricardinho. Acho que desde o primeiro, das primeiras semanas que estive lá com ele, ele sempre me tratou muito bem e me ajudou no meu desenvolvimento, porque eu era, eu tinha 17 anos quando eu fui jogar junto com ele e pronto, eu com 17 anos, primeiro ano de sênior, ter um jogador que eu só via pela televisão, que fazia coisas extraordinárias ao pé de mim, foi muito importante para o meu crescimento. E acho que ele, não só nos aspectos dentro de quadra, mas fora também, ele foi um, é um amigo muito grande, eu tenho uma consideração enorme por ele. Estava me lembrando desses dias, foi até no começo, quando eu conheci ele, a gente saía para, às vezes, jantar e ele falava sobre o Benfica, que o Benfica, claro, quem conhece o Ricardinho sabe que a história dele toda foi no Benfica. E um dia, num jantar, ele virou para mim e disse que, miúdo, um dia você ainda vai jogar no Benfica. E, por acaso, nesse tempo eu estava conversando com um amigo e lembrei dessa frase. E pronto, a gente vê o destino hoje, hoje eu estou aqui no Benfica e pronto, acho que teve um dedinho dele no meio de tudo isso e estou muito feliz.